dos empresários que o Brasil retomou o seu crescimento sustentável. Quando eu digo isso, eu estou olhando para todos os indicadores simultaneamente. Nós estamos olhando para o emprego, nós estamos olhando para a renda, nós estamos olhando para a inflação, nós estamos olhando para ver se esses indicadores combinados estão propiciando à população brasileira uma renda maior do trabalhador, um lucro mais estável para o empresário, uma previsibilidade maior dos investimentos, uma retomada da confiança e isso está acontecendo. O testemunho do setor produtivo brasileiro é de que ele acredita no Brasil e vai investir no Brasil. Esse é o maior investimento rodoviário da história do Brasil, anunciado. É a maior captação de uma debênture da história do país. Nós estamos fazendo aqui uma reestruturação das leis e dos instrumentos para favorecer o desenvolvimento sustentável. E essa obra, ela tem uma dimensão de sustentabilidade ambiental que não foi suficientemente frisada ainda. Ela é uma obra que, apesar de expandir as faixas, as pistas da rodovia, ela respeita o meio ambiente, ela respeita a vegetação, respeita a serra. Ela vai diminuir a emissão de carbono porque ela vai melhorar o fluxo. Ela vai modernizar as praças de pedágio. Vai permitir que as pessoas cheguem mais rapidamente ao seu destino. Que a carga que ela transporta, que é 40% do PIB, flua mais rapidamente com menos queima de diesel. Ela é um projeto sustentável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. Essas coisas estão sendo cuidadas pelo governo. Então, é muito importante que nós não estamos simplesmente, já seria suficiente, anunciar um investimento desse porte na maior rodovia do país. Mas é muito mais do que isso. É uma visão de futuro que o presidente Lula representa e que precisa ser valorizada no seu conjunto. Então, eu queria me congratular com todos os parceiros aqui que viabilizaram esse empreendimento e saudar o governo Lula por essa grande... um prazo tão curto de tempo. Em um ano e meio, esse país já mudou e vai mudar muito mais. Obrigado.